Óleo mineral queimado, óleo mineral usado, é cancerígeno ou não? Você sabe disso aqui, higienista ocupacional? Acompanha esse vídeo aqui que eu vou te falar sobre esse assunto agora. O óleo mineral padrão, aquele normal, é carcinogênico ou não? Eis a questão. O que você acha? Comenta aqui embaixo. O óleo mineral padrão é carcinogênico ou não? Deixa aqui nos seus comentários. Vamos lá para as respostas. Depende. Poxa, que pariu. Sabia que tinha um depende e o Leandro ia enrolar e não ia falar sobre esse assunto. Não, vou te contar assim. Então, vamos lá. Por que que depende? Vai depender do tipo de refinamento e tratamento que esse óleo passou. Então, vamos lá. O que é isso que o Leandro está falando? Refinamento, ele tem que ser rebuscado? Não, não. É processo químico essa história. Então, vamos lá. Se eu tenho um óleo mineral altamente refinado, ou seja, aquele fresquinho? Não, não é isso não. Passou por muito processo químico para tirar várias impurezas, ou seja, refinamento é purificação do óleo. Então, se eu tenho um óleo mineral altamente refinado, muito tratado, esse óleo mineral, ele é considerado não carcinogênico. Ele é carcinogênico. Ele é não carcinogênico, porque ele tem baixo teor de hidrocarbonetos aromáticos polinucleados. Porque quem pode dar carcinogenicidade para o óleo mineral, em sua grande parte, são os hidrocarbonetos aromáticos polinucleados. Quando ele passa por um tratamento muito refino, etc., e preparo, esse óleo mineral não é considerado carcinogênico. Então, isso daí é, por exemplo, o óleo mineral que a gente vê sendo utilizado nos motores para lubrificação e grande parte desses materiais. Então, se a gente fosse falar do óleo mineral purinho que está ali quando coloca no motor, a gente espera que ele não seja carcinogênico, porque ele tende a ter um baixo teor de HPAs, hidrocarbonetos aromáticos polinucleados. Mas você pode se perguntar, mas e aí, Leandro, como é que eu vou saber disso? Tem jeito de eu saber disso? E tem jeito de você saber disso. O que acontece? Todo fabricante tem que colocar na FISP, que no item 3, um teste, que é o IP346. E esse teste, ele faz uma dosagem em DMSO, que é um solvente, e vê o percentual de hidrocarbonetos aromáticos. Caso o percentual, o extrato em DMSO seja menor do que 3%, esse óleo é considerado não carcinogênico. Ele não causa câncer. Então, isso aí tem que ter explícito na FISP, que tanto é que a ACGH fala. Você sabe o que pode causar? Qual doença ocupacional? Qual o mal-estar que um óleo altamente refinado pode causar em um trabalhador? A ACGH coloca lá. Irritação do trato respiratório superior. Olha para você ver. Vamos falar de carcinogenicidade, por exemplo. Quase que não sai, né? Carcinogenicidade. Para óleo mineral altamente tratado e altamente refinado. Não, eu não tenho que falar nisso. Mas, então, o que a gente tem que olhar? Óleos minerais podem ser carcinogênicos novinho? Pode, se ele não for altamente refinado e não tratado, ok? E isso aqui tem que se excluir os fluidos de corte, os fluidos refrigerantes utilizados principalmente na parte de tornearia e etc. Isso não enquadra. Muitos deles aí não são compostos apenas de óleos minerais. Tem outras coisas. Então, aqui eu estou falando de óleo mineral mesmo, tá? Então, a gente tem que olhar na FISP. Tem o teste ou não tem o teste? Então, geralmente, os óleos minerais que nós encontramos no dia a dia de hoje, eles não contêm alto teor de HPAs. E eles têm que, obrigatoriamente, passar por esse teste. Então, a gente já chegou à conclusão aqui do óleo mineral normal. Mas e aí? E o óleo queimado? Mas antes de chegar no óleo queimado, eu quero saber. O que eu falei até agora para você que te ajudou. Esse conteúdo está rico? Está te esclarecendo as suas dúvidas sobre os agentes químicos para a higiene ocupacional? Então, se sim, deixa seu joinha aqui. Aperta o joinha aqui embaixo. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva aqui para receber em primeira mão todos os conteúdos que eu posto aqui, que a gente coloque aqui para que você aprenda esse caminho de ficar completamente seguro para avaliar e reconhecer agentes químicos para a higiene ocupacional e se destacar no mercado de SST. Beleza? Então, vamos agora para o óleo queimado. E aí, Leandro? Coloquei o óleo no motor. O carro rodou lá 5 mil, 10 mil quilômetros. E aquele óleo ali? Será que ele é carcinogênico? Então, vamos lá. Cuidado, cuidado. Eu não posso afirmar que sim. Eu não posso afirmar que não, tá? A gente estudou vários artigos, vários trabalhos que pessoas fizeram e não existe um padrão hoje. Quando a gente fala desses HPAs, desses materiais de hidrocarbonetos aromáticos polinucleados, a gente está falando de principalmente câncer de pele. O principal problema que a gente tem ali é contato dermal com essas substâncias. Não se espera nas condições padrões em que esses materiais são utilizados, exposição inalatória, geração de névoas. Então, é necessário um contato dermal para que isso aconteça, tá? Então, o que que fala, né? A gente já viu alguns testes desse IP346 que já foi feito a posteriori, depois do óleo. Isso foi até uma informação de um grande amigo meu, um grande higienista ocupacional, que ele tinha um cliente que ele queria saber. Tem resíduos de HPA? As amostras que ele mandou até para os Estados Unidos para testar não tinham HPAs, ok? Então, carece de nós buscarmos mais informação. Então, hoje não tem um consenso que o óleo queimado após o uso, após sofrer aquecimento, dentro de um motor a combustão, ele possa se degradar e formar hidrocarbonetos aromáticos polinucleados, que é o problema que a gente sabe aí da carcinogenicidade. Então, eu teria que testar. Então, os poucos resultados práticos que eu já vi e que eu conversei com outros profissionais e busquei referências, ainda não há um consenso sobre essa questão, ok? Então, eu não posso te afirmar que não, nem que sim. Cabe a gente testar e buscar mais informações e mais testes e artigos de estudo sobre isso, ok? Mas e aí, o que você faz, higienista ocupacional? Aqui, eu estou para falar de higiene ocupacional. Então, insalubridade, esse negócio de anexo 13, não é minha preocupação maior, não. Eu sei que tem gente aqui arrancando os cabelos. Ah, insalubridade, anexo 13, meu Deus! Eu estou preocupado em proteger o trabalhador. Então, o que eu tenho para falar para você? E para você não sair triste desse vídeo e falar, poxa, assisti o vídeo até agora, e o Leandro me falou se o negócio é carcinogênico ou não. É altamente recomendado a gente já instituir medidas de controle. Nesse caso, a gente tem que ver quais são as medidas de controle de engenharia que a gente tem para evitar o contato dermal. É possível colocar uma bomba de sucção para que não tenha contato dermal? A gente pode oferecer luvas com CA aí que protegem contra esse agente. Existe creme de proteção e tudo mais para impedir que haja o contato do óleo. Então, a gente já tem que entrar com medidas de controle, porque é isso que um higienista ocupacional faz. Está vendo a diferença aqui? Está vendo a diferença entre um higienista ocupacional de valor e um que se destaca nesse mercado de um que só pensa em insalubridade? Porque eu sei que muita gente chegou nesse vídeo aqui assim, ah, meu Deus do céu, insalubridade é uma surpresa. Cara, eu não estou preocupado com insalubridade. Meus alunos do método HO faço não estão preocupados com insalubridade. Por quê? Se você tem gestão de HO, insalubridade não é um dos seus problemas, tá? Se você faz a higiene ocupacional, insalubridade está resolvido. É essa a questão, tá? Fique muito atento a isso. Não é à toa que os alunos do método HO faço. Agentes químicos se destacam nesse mercado ganham pelo menos 50% a mais, porque eles sabem tanto avaliar e reconhecer e controlar riscos com segurança. E aí eles são ativos diferenciados nesse mercado e as empresas pagam mais para eles. Tanto como consultor, tanto como CLT dentro das empresas. Então, a dica é que como a gente não tem evidências que corroboram ou não essa formação de HPAs no óleo queimado, no óleo usado, você tem que realmente fazer o quê? Você tem que controlar. Então, institua medidas de controle e faça gestão de higiene ocupacional que o problema da insalubridade está resolvido, beleza? E aí, gostou desse vídeo? Deixa seu like aqui, se inscreva nesse canal para receber todos os nossos conteúdos em primeira mão. Tem vídeo aqui toda semana para te ajudar nesse caminho de ter mais segurança na hora de avaliar os riscos químicos para a higiene ocupacional. Um grande abraço. Eu espero te ver em um próximo vídeo e que você continue respirando bem por aí.